Papo com o Anjo O que eu vou apresentar para vocês agora é o cara que tem um dos maiores relacionamentos com empresários, com C-Levels, a gente chama de diretores e presidentes das maiores empresas do Brasil. Ele tem uma plataforma, que na verdade é uma comunidade de empresários que ele vai contar um pouco para a gente como é que funciona tudo isso. E como aqui o nosso papo é de negócio, empreendedorismo e investimento, hoje eu trouxe um cara que é especialista nesse conjunto da obra toda, meu amigo Ricardo Natali. Prazer João, que bom estar aqui. Muito bacana, bom ter você aqui. Bom, eu quero começar exatamente por isso, você tem uma plataforma chamada Experience Club, não é isso? Isso, é Experience Club. E que conecta esses empresários, esses presidentes dessas empresas. Como é que funciona a Experience Club? João, eu estou há 15 anos já com Experience Club, fundei em 2006. O objetivo sempre foi reunir empresários e executivos, presidentes e vice-presidentes das mais importantes companhias do Brasil, em torno de relacionamento, em torno de conteúdo e de conhecimento de ponto. A gente tem uma curiosidade no Brasil, já de muitos anos, que os executivos e as executivas que lideram as empresas, eles passam muito tempo dentro do escritório, eles têm uma carga de trabalho muito alta. E isso faz com que eles não tenham tanto tempo pra estudar, pra se reciclar, pra reaprender. E eu lá atrás enxerguei que, ao invés de colocar o networking, o relacionamento como centro de tudo, eu decidi colocar o conhecimento de ponta como centro e o networking tá em volta e orbitar em torno desse conhecimento. Hoje a gente tem mais ou menos 400 empresas associadas, empresas de grande porte, de praticamente todos os segmentos do Brasil. Os presidentes ou donos, os diretores de tecnologia, os vice-presidentes de tecnologia, de RH, de marketing, de finanças participam. Sempre com speakers e com temas muito atuais e na vanguarda, nas tendências e com os eventos antes da pandemia, os eventos presenciais, com muitos sofisticados, muito bem montados. Em 2020, fomos com tudo, pivotamos muito rápido e muito bem pro digital, fizemos mais ou menos 60 lives e 8 eventos grandes digitais, eventos de 4, 5 horas, tentando manter a essência e o objetivo de conexão através do conhecimento. Você montou uma comunidade e o digital, a plataforma Experience Club hoje é uma plataforma como se fosse um hub que lá a gente encontra de tudo lá dentro para eles, não é aberta, é para esses associados que entram na plataforma e fazem. Só que você fez uma coisa, Natália, que eu queria externar para todo mundo, que eu achei uma sacada incrível, que você começa falando o seguinte, como é que esses donos, CEOs, diretores, eles precisavam de conhecimento, de conexões, de relacionamento, um pouco de distração também. Mas só que agora, na pandemia, você levou a plataforma para dentro das empresas, estendendo o conteúdo para os colaboradores. Então, você socializou, você democratizou aquele conteúdo que só o CEO da empresa tinha, agora o gerente, o coordenador, o operador, ele agora tem o mesmo conteúdo, o mesmo acesso no sentido de nivelar essa informação. Como foi essa virada? Como é que foi essa chave? Primeiro, a chance que eu tive, num ano muito trágico, muito triste, mas a chance que eu tive de praticamente apertar o pause, conseguir remodelar, conseguir pivotar e entregar mais serviços e mais frentes para os nossos associados. Aí, o que aconteceu foi, eu literalmente botei em prática tudo que eu vim aprendendo com os grandes palestrantes e os grandes professores de inovação, que é... Que passaram pelos seus palcos, né? Sim, que é, você precisa democratizar, digitalizar e, principalmente, entender que toda empresa tem que ser uma empresa de conteúdo. Toda empresa tem algum tipo de conteúdo que interessa para várias outras empresas e várias outras pessoas. E quando eu tive a oportunidade de ir para o digital e abrir, deixei totalmente aberta a plataforma, quem entrar hoje em experienceclub.com.br vai ver todas as palestras, todos os eventos digitais... Ah, é aberto? É aberto. Ah, você abriu? Achei que fosse só exclusivo para os seus associados. Não, hoje a minha plataforma está aberta, para os eventos presenciais, sim, precisa ser um associado e pagar anuidade, ser patrocinador. Eu achei que você tivesse feito uma plataforma pagando para os seus associados. Ainda não, ainda não. Vou fazer. É uma estratégia. É uma estratégia. Que lá, em algum momento, ela vira prêmio. Exatamente. E, claro, porque isso tem um valor... O conteúdo do Experience Club é um conteúdo muito bem trabalhado. Não é um conteúdo qualquer, que o cara vai lá, grava lá e bota. Não é isso. Você trabalha o conteúdo, você tem uma curadoria muito forte. E aí, cara, tudo isso está aberto. Então, cara, você está nos assistindo, aproveita. Enquanto não vai fechar ainda, pelo menos nos próximos 15 dias você não fecha. Não, não vai fechar. É o tempo que esse podcast vai pular. Eu estou criando audiência, eu estou criando awareness, eu estou criando... Eu estou criando esse background de muito conteúdo, para que quando eu lançar ela, quando eu colocar um modelo, eu começo com um freemium. Primeiro, acessa até tal parte, sem custo, e depois, para acessar, você vai pagar uma anuidade. Quero botar uma anuidade baixa, acessível. Mas o conteúdo que a gente produz é um conteúdo para o líder de uma empresa. Ou seja, é a pessoa que entende as transformações que estão acontecendo, os novos modelos organizacionais, as novas teorias, que entende quem são as empresas que estão criando novos mercados. Ou seja, não é para um iniciante, não é para quem está começando na carreira. Você recentemente fez uma estratégia também com essa comunidade, a qual eu também faço, quer dizer, esses associados, a qual eu também faço parte, de transformar isso numa comunidade, de fazer, para eles terem o pertencimento de uma comunidade. E isso foi muito, muito, muito bom. Porque além deles se encontrarem em eventos e fazerem as conexões de comprar, vender, prestar serviço, eles passaram a ter um relacionamento diferente, de amizade, através dessa comunidade. E essa mudança se deu também na pandemia? Ou você já era uma coisa que você já vinha fazendo? Porque era restrito, né? É, não, mas já vinha fazendo. O Experience Club tem uma característica, né, de, principalmente, em todos esses anos, eu já realizei mais de 500 eventos, né, ao longo desses 15 anos. E a característica principal que você sabe é o espírito muito à vontade, né? Todo mundo, a meta, o objetivo sempre foi derrubar um pouco aquela armadura do mercado corporativo, o cartão de visita. A gente não quer muito isso, não gosta, porque senão quebra esse espírito de jantar em casa, de confraternização. E no Experience Club, acho que só nos nossos eventos, você vê grandes concorrentes sentados na mesma mesa. E a gente entende que esses líderes das grandes companhias, eles vivem num modelo de muita solidão nas decisões, né? É a solidão do líder, né? Mesmo dentro da própria companhia, esse primeiro líder é muito solitário, né, nas decisões. Então, ali é um ambiente que eles encontram seus pares, as esposas ou maridos encontram também pares, todos praticamente num mesmo nível social e de poder aquisitivo. Então, eles se encontram, né? E passam a criar relacionamentos pessoais, de inclusive programarem viagens juntos, sem a gente, né? Independentemente. Tem o clube do charuto, tem o clube do vinho, tem o clube dos motoqueiros, tem o clube do povo, tem tudo. E isso vai criando essas subcomunidades que eu festejo, né? Porque é o auge do nosso negócio, né? Inclusive, criaram o último CIO Fórum que eu fui, não CIO Fórum, não, CIO Fórum. Criaram uma comunidade de investidores de startups. É. Criaram um grupo de investidores de startups. Então, não é só o vinho, o charuto, tem também investir juntos, né? Sem dúvida. Criaram um fundo, né? Criaram um fundo de investimentos juntos e tá indo aí, tá operando, né? Tá operando. Tá operando no mercado. Muito bom. Você também, recente, no final do ano, agora no início do ano, você desenvolveu um vídeo, né? Um conteúdo muito interessante, onde você trouxe bastante insights. Acho que foram 100 insights. É uma série, né? Eu resolvi fazer uma série. Resolvi ir um pouco contra a tendência do mercado de fazer vídeos curtos. Eu decidi fazer vídeos longos. Então, a gente lançou o primeiro episódio de uma série chamada 100 insights para retomada. São pessoas, são grandes speakers e grandes nomes do mercado que estão nos nossos eventos, passaram pelos nossos eventos. E a gente seleciona, pinça, frases ou conceitos de grandes nomes, né? Então, a gente lançou o primeiro episódio, primeiro capítulo, tem 20 minutos. Tá tanto no nosso Instagram como na nossa plataforma digital, no expresscloud.com.br. E a ideia é realmente trazer insights, trazer conceitos dessas pessoas que são as protagonistas do mercado corporativo. Tanto do Brasil como lá de fora. Lá de fora. Então, assim, na verdade são esses insights que você está colocando nesse vídeo. Mas, no fundo, no fundo, toda vez que você é um empresário, você é um gestor, e você tem que pensar na rentabilidade, na forma de geração de caixa e de fonte de receita para o teu negócio. E aí, quem está nos assistindo e nos ouvindo tem que perceber isso, porque isso não é filantropia, isso não é só criar comunidade. Tem que ter uma fonte de receita. Você abre a plataforma free, depois vai se transformar em free. Então, existe uma estratégia na sequência. Porque hoje existe a receita da manutenção, do patrocinador, mas você está vendo o digital com várias outras possibilidades de monetizar, de ferramenta. Então, o tempo todo você está pensando no Commerce Experience Club como um hub de oportunidade de gerar novas fontes de receita. E esse conteúdo, quando você fala assim, eu resolvi fazer conteúdo de mais longo e não curto, isso me desperta assim, isso deve ter alguma estratégia empresarial por trás disso. A estratégia é levar o conteúdo que a gente produz com speakers e com a nossa equipe editorial para todas as empresas do Brasil. Mas aí você desperta nele, peraí, desperta nele algo para trazer mais um associado. Exatamente. É isso. Exatamente, é isso mesmo. Então, assim, você mostra uma puxância. Quando você bota 20, 30 caras que são poderosos no sentido de conteúdo e mostra aí um vídeo único que você junta, tem essa comunidade, tem essa capacidade. A estratégia, João, ela é inclusive aberta para todos os nossos associados. O próximo passo é fechar essa plataforma e levar essa plataforma para mais, para os polos econômicos mais importantes do país. Nós estamos prontos para montar o nosso business de mentorias, de imersões, tanto presencial como digital. Nós vamos nos associar a uma aceleradora para começar a aplicar programas curtos e rápidos de inovação dentro das companhias. Eu montei a minha base hoje no Nordeste com base em Recife e criei o Experience Club Nordeste. Então, primeiro o estado é Pernambuco, depois a gente deve ir para Fortaleza, Bahia, Alagoas, Paraíba um pouco. Então, a gente vai fazer um hub no Nordeste. A gente tem um passo também já praticamente dado para Miami. Então, assim, a ideia é criar, manter os grandes eventos presenciais com esses protagonistas das mais importantes empresas e criar soluções digitais que a gente possa levar e alcançar o Brasil, o mundo inteiro, com modelos digitais escaláveis. Que aí você escala o negócio, né? Porque aí você tem a palavra escalável. Exatamente. Onde você consegue multiplicar o mesmo conteúdo várias vezes para um alcance muito maior. E aí, quem sabe, sair do ambiente da tua comunidade e crescer uma comunidade paralela. Porque quando você fala, vou dar mentoria, não só para a nossa comunidade, mas como para... Sim, mas se você pensar, né? Se pegar uma empresa do porte da Oracle, por exemplo, né? Uma empresa mundial, muito forte no Brasil, nossa patrocinadora. A Oracle está, provavelmente falando, sem dúvida, ela tem portas abertas em todas as grandes e médias empresas do Brasil. Afinal, aliás, de São Paulo, do Rio de Janeiro, das duas, três capitais do Sudeste. Mas ela não tem tanta penetração nas médias e grandes empresas nos outros estados. Então, o Brasil fica muito concentrado e disputado por essas grandes empresas internacionais e nacionais no hub São Paulo-Rio de Janeiro. E aí você vai para Recife, onde nós temos três, quatro bilionários, grandes grupos econômicos, empresas centenárias. A Oracle, com certeza, está lá, mas ela não está lá com a mesma força. Então, a nossa ideia é conseguir levar esse conteúdo e automaticamente levar essas companhias para esses lugares. Quando, em relação às redes sociais e às mídias sociais, quando a gente está falando aí muito de influenciadores digitais, você vê a necessidade do Experience Club como marca, como brand, ela escalar também a sua popularidade nessas redes? Ou isso é uma coisa que ela vai junto com essa estratégia de serviços e produtos? Ela vai junto, João. Ela vai junto. Ela não precisa dar pressa. Eu não acho que ela tenha que ser a protagonista ou a primeira. Eu gosto do modelo e acho que isso é uma linha tênue e é o equilíbrio que talvez muita gente não pense ou tenha receio de apostar, que é de tentar criar o desejo primeiro. Porque se você abre muito, investe muito, você acaba atraindo também muita gente que não tem muito a ver com isso. Não que a gente não queira, óbvio, quem tiver interesse, venha. Mas a gente quer ir aos poucos para a gente ir construindo esse desejo e esse valor dentro da nossa comunidade. Uma coisa mais restrita, uma comunidade mais fechada e abrindo aos poucos, escalando de outras formas, quando eu falo uma outra comunidade. Porque, por exemplo, quando a gente faz os eventos digitais, que são abertos, você só se cadastra e participa. E a gente tem, sei lá, 8, 10, 12, 15 patrocinadores. Ao final dos eventos, a gente compartilha algumas pessoas que foram, que estiveram nos eventos. E assim, para esses clientes, que é a nossa principal receita, eles querem gerentes, diretores, vice-presidentes, presidentes de empresas representativas. Então não adianta a gente abrir muito. Então é uma estratégia bem pautada no crescimento orgânico da nossa plataforma. Um crescimento orgânico. Então vocês estão vendo uma empresa que tem quantos anos? 15. 15 anos. O Natália tem um tempo muito maior como empreendedor. Mas 15 anos crescendo organicamente, estruturando. Como um clube inicialmente, hoje ele é uma comunidade. E tem feito um trabalho incrível. E dando um exemplo, né? Nem sempre você precisa exponenciar. Nem sempre você precisa, você pode fazer uma estratégia orgânica pensando na sua comunidade, no que você quer para o futuro. Então acho que o teu plano é muito bem estruturado. O modelo de negócio, João, é um pouco diferente do modelo atual do jovem empreendedor. Exato. Nesse momento, a gente vive um momento muito positivo. Eu não preciso buscar dinheiro no mercado. Então a gente vai rodar com o que a gente tem. Porque você construiu nesses anos todos. Com o nosso capital. Isso me dá também mais liberdade para poder mudar o rumo ou escolher rumos que talvez os meus investidores não aceitassem. Então quando a gente chegar num segundo patamar, que a ideia é até o final de 2021, aí eu acho que a gente vai estar mais preparado com modelos já testados para falar, bom, aqui a gente realmente enxerga, assim, vamos trazer gente para investir, para multiplicar. Então eu estou numa estratégia muito passo a passo. E aí pode até nem ser a mesma marca. E pode nem ser a mesma marca. Pode até nem ser. Pode ser experiência social, experiência mídia, sei lá, qualquer outra coisa que tenha sentido com o que você está criando. Muito bem. Natália, me fala uma coisa. Você está vivendo, todos nós empresários estamos vivendo um mundo diferente hoje, né? E você está sentindo os empresários nessa comunidade do Experience Club, você está sentindo os empresários com vontade de investir ou de arriscar? Ou eles estão mais moderados, aguardando esse início do ano? Como é que você está, a temperatura interna? João, eu tenho encontrado, assim, um cenário até bem curioso, né? Porque, primeiro, eu trabalho com muitas empresas multinacionais, internacionais. A maioria dessas empresas internacionais estão proibindo seus executivos de participar de qualquer evento presencial, né? O ano passado, em 2020, impossível. E esse ano, a maioria dessas empresas já botou uma data até final de junho. Então, assim, não adianta eu fazer um evento nesse primeiro semestre, porque grande parte dos clientes ou das empresas não vai poder. E o outro lado é, essas empresas, né? E esses executivos que ficaram em 2020 todo em home office, e ainda estão em 2021 em home office, eles conseguiram criar um modelo onde eles performaram, né? Eles tiveram bons resultados. Na maioria das empresas associadas ao Experience Club... Cresceram. Todas praticamente cresceram. E são empresas que, em grande parte, vendem B2B, né? Vendem pra outras empresas, e que o relacionamento, o olho no olho, a reunião, o evento... Era muito importante. Eram sempre necessários. E aí, de repente, eles vão pra um mundo onde, numa ferramenta de vídeo, eles conseguem performar e ainda dar resultado, e ganhar o seu bônus, e cumprir metas. E aí, eles começam a se questionar. Então, eu acho que eu tenho visto o mercado muito ativo, com muita vontade, mas, ao mesmo tempo, eu tenho visto o mercado se redescobrir. Porque esse modelo é completamente diferente. E são executivos dos seus 50, 55 anos, que nunca tinham vivido isso, né? De repente, eles pararam assim, mas, peraí, se a gente consegue, como é que vai ser daqui pra frente? Eu não quero mais voltar pra aquela rotina que eu tinha, que eu era obrigado a chegar antes de todo mundo pra mostrar que eu era o líder, e eu era obrigado a sair depois que todo mundo pra mostrar que eu era o líder. Então, essas rotinas... E isso reflete na vontade, no dia a dia deles, né? Então, de fato, é um processo de uso, né? Uma mudança total. Não só... De um lado, você tem a produtividade, você tem a performance, que muitas empresas, como você mesmo disse, melhoraram. Do outro lado, você tem todo o estilo de vida, o estilo de gestão. Em 2020, eu senti o seguinte, achando, generalizando, que a empresa diminui muito o seu orçamento, não investe muito mais, nem em mídia, nem em eventos, etc. Coloca metas até ousadas e busca as metas. E aí, volta pra planejar 2021? Peraí. A gente gastava muito dinheiro. Então, não é que eles não estão com vontade. Eles têm muita vontade. Muitas empresas já fecharam o ano inteiro agora de 2021 comigo, mas eles estão olhando outros tipos de modelo. Ricardo, Ricardo Natalio, você é um cara eloquente, um grande empreendedor, criou uma empresa, um negócio estruturado, mas você tem... Você poderia, nesse mundo digital, ser uma influência digital. Você poderia, muitas vezes, até ser maior do que o teu negócio, né? Mas você preferiu, escolheu seguir só com o teu negócio. Isso é uma estratégia de valuation? Isso é pra aumentar o brand da tua empresa? Você pensou nisso já? Porque você tem condições de ser um grande palestrante, um grande mentor, um grande investidor, o que você quiser, pela sua competência, as suas conexões e o seu conhecimento. Mas você abraça o teu business e tá com ele e vai com ele. Primeiro, você é uma percepção que eu tenho. Não, é uma... Sua percepção tá corretíssima. Primeiro, assim, eu... Até final de... Até meio de 2020, eu, como qualquer empresário, eu fui muito tomado pela operação do meu negócio, né? Então, trabalhar incessantemente e ter que apagar a luz, acender a luz, e botar vírgula, e apresentar e vender, cobrar o escanteio e ir lá pra área cabecear, sempre me tomou muito tempo. Então, assim, óbvio que eu já olhei, já pensei, já planejei, mas se eu fosse, eu ficava ali com um buraco. O meu business foi, ao longo do tempo, muito apoiado em mim, nas minhas criações, nos meus conceitos, na minha presença, né? Em 2020, eu mudei completamente. Em 2020, eu trouxe um time forte, eu ousei. No início da pandemia, eu contratei três executivos de alto escalão pra tocar o meu business, porque eu precisava ter tempo pra abrir novas frentes. E aí, nesse ano, esse último semestre, segundo semestre de 2020, eu entendi que eu preciso trabalhar muito mais isso. Então, eu começo agora um trabalho de ter um trabalho paralelo pra que um complemente e fortaleça o outro. E fortaleça o outro, exatamente. Eu acho isso muito importante e o mercado merece ter um cara como você, compartilhando conhecimento, compartilhando conteúdo. Fiquei muito feliz quando você aceitou, porque, de certa forma, o Express Club, pra mim, sempre foi uma plataforma privada de grandes empresários. E aí, fiquei feliz quando você disse, não, agora a gente tá público, qualquer um de vocês que estão nos ouvindo e assistindo, pode ir lá acessar. Isso é sensacional. E agora, também, fiquei muito feliz de saber que você vai também... Descolar, né? Descolar um pouco da marca. Não é que a marca vai diminuir, muito pelo contrário. Você vai continuar presente. Cara, você é um ótimo anfitrião. Esse homem faz cada evento, que eu vou te contar. É chefe de cozinha, faz o cara se transformar, e cozinheiro, faz um monte de experiência. A gente criou isso, né, João? E lá, antes até de fundar o Experience Club, a gente criou os eventos de experiência no Brasil, com os chefes de cozinha e os convidados cozinhando, trazendo os grandes produtores de vinho, de champanhe, voando de balão, pilotando o Fórmula 3 no autódromo. A gente fez muitas coisas, né? E isso nos deu base pra construir a marca. Muito bom. Então, eu quero já deixar aqui o convite pra você, pra você, nessa nova fase, no 2021, você fazer uma mentoria pra quem tá nos assistindo, e botar isso público, né? Porque você tem muita coisa pra ensinar, muito conteúdo, seja em gestão, seja em tudo, em como produzir um mega evento. Acho que você tem muito pra ensinar, e acho que todo mundo vai gostar de ter o Ricardo Natali, além do Experience Club, como um brand forte, que já é, né? Pelo tudo que você vem fazendo e vem construindo. Ninguém vai embora daqui, Natali, sem deixar um recado ou sem deixar um ensinamento para quem tá nos ouvindo e assistindo. Então, aquela é a sua câmera. Tá bom. E aí você fica à vontade pra deixar uma dica, uma lição, um ensinamento pra eles. É, o que eu tenho aprendido nesses últimos tempos, né? É que eu acho que as referências, né? Que a gente vem do nosso passado, na nossa história, do início da nossa história, sempre foi de olhar pros grandes nomes que fizeram o nosso mercado, né? Mas eu acho que como o mundo hoje tá muito invertido, né? E você é prova disso com seus filhos, né? Eu acho que o líder empresarial, o executivo de uma empresa, ele tem que olhar pra essa geração que tá chegando. E essa geração provavelmente possa ser ou possa dar uma mentoria pra ele. Ao invés de buscar um cara ou uma pessoa mais experiente pra dar uma mentoria, arrisca em buscar uma mentoria com alguém mais jovem que talvez esteja até dentro da tua empresa. Porque as mentalidades, as gerações são completamente diferentes e o modo de fazer negócio é completamente diferente. Então, óbvio que tem que estudar os grandes nomes, os grandes livros, mas tem que entender essa geração. Porque a geração, a nossa geração, João, nós estamos no digital, você é um cara totalmente digital. mas os seus pares, os seus amigos, eles ainda estão chegando de carro na garagem, subindo na sala no último andar e com a secretária e um monte de gente. Esse modelo não existe mais. Então, se você não buscar e como você vai buscar isso, talvez o jovem ou a jovem que esteja do lado da sala possa te dar algumas ideias e possa até te mentorar. Então, o que eu tenho feito muito é mergulhado nessa geração Z que tá chegando de 22, 25 anos, entender o que eles querem, porque se eu não construo hoje o que eles querem, eu não vou conseguir sobreviver nos próximos 10, 20 anos. Realmente, o mercado vai mudar muito rápido. Então, eu sugiro uma mentoria inversa, uma mentoria com os jovens, com pessoas mais jovens que você. É, olha aí, chame um empreendedor, um jovem, pra participar do teu board. Por que não? Por que não? Vai ser um conselheiro, um consultivo, né? Tenho certeza que vai ser um brainstorm, um tororó de palpite louco. Vai ser um dos melhores conselheiros. Então é isso, Natálio. Obrigado. Obrigado pela presença aqui no Papo com o Anjo. E vocês encontram no próximo episódio do Papo com o Anjo. Papo com o Anjo.